Mãos e pés feridos, marcas do amor Coração partido, mestre sofredor Braços estendidos, gestos intercessor Cristo, irmão e amigo, bom Pai e Salvador Eu quero repartir o pão que Tu me deste Eu quero dividir o amor e a paz celeste É bom reconhecer que eu não pertenço a mim Teu servo quero ser Me deste amor Sem fim Toma-me em Teus braços e ouve o meu louvor Toma minha alma e aplaca Tua dor Teus braços me alcançaram Tua voz me trouxe amor Sou Teu amigo, filho Tu és meu Redentor Eu quero repartir o pão que Tu me deste Eu quero dividir o amor e a paz celeste É bom reconhecer que eu não pertenço a mim Seu servo quero ser Me deste amor e a paz celeste Mãos e pés feridos, gestos intercessor Coração partido, mestre sofredor Sou Teu filho e amigo, ouve o meu louvor Em Teu lugar sofreste, mestre salvador Eu quero repartir o amor e a paz celeste Eu quero repartir o pão que Tu me deste Eu quero dividir o amor e a paz celeste É bom reconhecer que eu não pertenço a mim Seu servo quero ser Me deste amor sem fim Me deste amor sem fim Me deste amor sem fim Eu quero repartir o amor e a paz celeste Eu quero repartir o amor e a paz celeste Eu quero repartir o amor e a paz celeste